O Terrier Escocesa é um cão duro na queda. Corajoso, independente, durão. Você poderia dizer que este pequeno rapaz incorpora o espírito da Escócia. Foram criados para desentocar ou matar animais no... Os fãs do Terrier Escocesa afirmam que ele é o mais antigo de todos. Com certeza, parece que há alguma coisa de ancestral nesses sábios olhos castanhos. A popularidade do Terrier Escocesa nos Estados Unidos chegou ao auge em 1940, quando Franklin Delano Roosevelt apresentou Fala para os norte-americanos, o mais amado e famoso animal de estimação presidencial. Durante sua vida, o presidente Roosevelt nunca se separou de seu Terrier Escocesa. Na verdade, Fala ajudou a implacar a candidatura de Roosevelt na reeleição de 1944, quando os republicanos atacaram o presidente em exercício durante a Segunda Guerra Mundial por ter enviado um destróia para resgatar o cachorro esquecido numa viagem às Ilhas Aleutas. Roosevelt negou o fato e declarou que o bril escocês de Fala havia sido ofendido e que Fala estava furiosa. Os líderes republicanos não satisfeitos em atacar a mim, minha esposa ou meu filho, agora estão atacando o meu cachorrinho Fala. A reação negativa do público à campanha republicana ajudou a conduzir Roosevelt ao seu último mandato. O caráter presidencial do Terrier Escocesa manteve sua orgulhosa tradição com Bernie, o Terrier Escocesa de George W. Bush. Mas o que é isso? Até mesmo os Terriers Escoceses de pessoas não tão célebres parecem manter uma das patas na arena pública. Cuidado! Como Angus e Catty, que já hospedaram muitos animais de políticos. Porsche prova que esses cachorros são bastante inteligentes para inovarem. A maioria dos Terriers Escoceses se inspira numa coisa pendada. Mas não é isso.